E o mês de dezembro é o mês mais gostoso do ano, tudo bonito, tudo enfeitado e nós estamos aqui na Svarovski. Eu estou com o Felipe Gouveia, que é embaixador da marca, influenciador digital aqui na região e toda São Paulo, né Felipe? E que é amante da Svarovski. Isso, eu adoro as peças aqui da Svarovski, embaixador da marca, gosto muito das peças, a coleção está muito incrível e com muito brilho. Bom, eu já vi que você já está com um broche lindo, o que você fala para mim da coleção? A coleção trouxe bastante os animais, essa questão da floresta, do outono, eles buscaram um pouco dessa inspiração para levar a pessoa a ter uma viagem, conhecer novos lugares e viajar um pouco na imaginação dela. Eu já sei que essa peça aí você viu no catálogo e já mandou trazer, mas o que mais você gostou da coleção? Ah, eu gostei de tudo e já estou fazendo as minhas escolhas. Peguei algumas pulseiras, alguns colares, já estou apaixonado aqui escolhendo tudo. Ó, Felipe, a maioria das pessoas pensa que é uma marca para mulher e você veste elas muito bem. Eu acho que é uma questão de você olhar e saber trabalhar as peças e fazer com que elas venham para o seu estilo e para o seu guarda-roupas. Combina com as roupas que você tem e você consegue criar um look bacana. E você usa colar, usa pulseira, usa anel, usa tudo? Uso todas as peças assim, sem problema nenhum. Acho que é isso. Combinou comigo, combinou com o meu estilo, eu vou e uso. E agora nós estamos em dezembro, né? Quase Natal. E o que você indica para esse pessoal? Vem buscar presente para a namorada, para a mãe, para o namorado também, porque afinal de contas, né? É, eu acho assim, vocês podem correr para cá que tem bastante peças legais, com muito brilho. Temporada de melhor época do ano. Corre aqui para Esvarovski que tem bastante coisa. Então vamos aproveitar e dar Feliz Natal para o teu público através do meu programa? Claro, vamos sim. É, um Feliz Natal para todos, que todos tenham um Natal muito abençoado, que Deus traga as bênçãos para todas as famílias. Desejo tudo de melhor a todos. E o mês de dezembro fica ainda mais gostoso se for aqui na Esvarovski, né Cris? Com certeza. Aqui tudo brilha. Falou em brilho, falou Esvarovski, né? Com certeza o Natal nosso vai ser um Natal muito mais brilhante. Principalmente com a presença de vocês aqui, que vem iluminar o nosso Natal já. Cris, e a coleção tá assim divina? São folhas, são bichinhos? Me conta um pouquinho desse conceito. Sim, sim. A Esvarovski pensando assim, muito em trabalhar com a natureza esse ano, então assim, foi buscar essa inspiração em folhagens, folhas secas. E essa, a coleção tá toda muito, muito inspirada realmente na natureza. Quem é a pessoa que veste Esvarovski? Como é que ela é? Na verdade o conceito Esvarovski é um conceito para todos, né? A Esvarovski, ela é para iluminar todas as pessoas que gostam realmente de usar um brilho. Então assim, a gente tem um público tanto das, a partir das adolescentes, as mulheres mais meia-idade, as jovens senhoras, nós temos todos os públicos Esvarovski aqui. Bom, quem não gosta de ganhar presente no Natal? Esvarovski também dá presente para o cliente, né? Com certeza. Agora no início de dezembro a gente tá com uma ação super bacana, as clientes que vierem até a loja, a gente tem, nós temos vários presentes. Mas na verdade, um que tá fazendo muito sucesso agora na campanha é a nossa Crystal Dust na compra de um relógio. Você ganha uma pulseira Crystal Dust para acompanhar o seu relógio. Mas temos outros presentes também. E tem bolsa? Tem bolsa, nós temos também um brinco maravilhoso nas compras também. Os clientes estão ganhando brinco nas compras aqui na Esvarovski. Aqui você nunca fica sem presente. E a coleção tá toda nova, a vitrine tá toda renovada, tem que vir aqui. E essa peça que eu tô usando tá lindíssima. Conta um pouco dessa coleção. Essa coleção tá maravilhosa. A coleção que você tá usando é a Lusion, ela veio inspirada, é a nossa vitrine de Natal. É uma coleção que ela tá simplesmente maravilhosa. Bom, então aproveita meu microfone pra dar Feliz Natal pro teu público. Com certeza. Feliz Natal, nós da Esvarovski, nós da equipe Esvarovski, estamos muito felizes em receber cada um de vocês aqui. É sempre uma alegria muito grande. Cada cliente vem, conta sobre... Ah, olha, a minha esposa ficou super feliz com o presente, a minha namorada. Isso é muito legal. Que mulher não fica, né? Que mulher que não fica. A gente costuma dizer que quando chega a sacolinha azul da Esvarovski, o rolinho já brilha. Então não tem como errar. Vem pra Esvarovski. Feliz Natal pra todos. Vem pra Esvarovski.